Daiane do Santos Daiane do Santos Vai para as Olimpíadas Carai velho Eu podia jogar você na mão Vai Daiane Vai foda Vem Marcos Vamos gravar Daiane do Santos Quem faz isso Vai dar o de virou É ruim Nossa Puta que pariu Vai lá Vai lá Pera ai cara Isso tira só Não é de burro Vai Marcos vai morrer com você Pera ai só o de virou Cara eu tenho que conseguir o de virou Meu pescoço ta coxando Vai lá no marco Vai lá no marco Eu to assado Vamo Marcos Ai tio é só um poder Não ta bom Não quero fazer mais não Vai Marcos Eu tenho que beber leite Não vai doer Não vai beber leite Mas deixa de rir Para de filmar ai ó Mas chega faz sem saber né É papai É papai É papai Para ai filho Eu não vi Não posso andar Mas... Cora ai quê Pode ushume Lá E... Você filmou isso? É a caçada do animal. O átimo é um leão. O Rodrigo gosta de caça guerreiro. Ele é caça, ele é viadinho. Ele é viadinho. Viadinho, ó. Viadinho vermelho. Como é que ficou, pai? É a caça. Deixa eu ver, pai. Para aí, deixa eu ver. 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 Gravou aqui, né? Gravou tudo, cara. Viu três minutos de vídeo. Deixa eu ver. Vamos morar pra graça. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não vou tomar o dinheiro. Eu não deixei gravar mesmo, não, cara.